Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema 709 entrou no pente fino do INSS e diversos profissionais aposentados pelo especial que permaneceram trabalhando estão ameaçados de ter o benefício cessado e ainda sofrer cobrança dos valores recebidos no período em que deveriam ter se afastado. Existe esse perigo? Existe essa realidade acontecendo hoje atualmente. Você tem necessidade de permanecer trabalhando? Você tem necessidade de permanecer trabalhando? Então, você deseja continuar na sua profissão especial? Então, fique comigo até o final e saiba a estratégia para permanecer trabalhando e não correr risco de ter que devolver valores da aposentadoria. Antes de a gente adentrar no tema que muito te interessa, muito te interessa, eu convido você a se inscrever no canal. Se inscreve no canal agora e já acione o sino de notificação. É muito importante porque o seu maior benefício de se inscrever no canal vai ser receber preciosas informações todo santo dia. O que você acha de receber informações preciosas todo santo dia? Assim, você vai ter esclarecimento para agir em defesa de sua aposentadoria especial, tomando sempre as melhores decisões. A você que já é inscrito, a você que já é inscrita, minha gratidão pela parceria, pelo prestígio que você dedica aqui ao nosso espaço do conhecimento. E vamos direto ao ponto. Conforme os artigos 254 e 255 da Instrução Normativa nº 77 e 2015 do INSS, que foi reformada agora, a cessação do benefício daquele aposentado especial que permanecer trabalhando em área de risco ocorrerá a partir da data do retorno ou permanência na atividade nociva, sendo que eventuais valores indevidamente recebidos deverão ser devolvidos. Deverão ser devolvidos. Agora, não se assuste, não precisa ficar apavorado, que esta frase é forte. Não se assuste que essa frase é forte. É que a Instrução Normativa nº 77 também garante, assim como a nossa lei maior, a Constituição, e garante o quê? Tem a garantia da mais ampla defesa em processo administrativo. Ou seja, não há nada que vá ocorrer de forma automática. Você vai ter tempo de defesa diante dessas exposições, do julgamento do tema 709. E do P de fim do INSS é urgente pensar em estratégias e soluções de forma particular para cada caso. Cada caso é um caso. Não existe, assim, uma solução única. É necessário estudar previamente cada caso individualmente, verificando todas as possibilidades e todos os interesses pessoais. Às vezes a pessoa não quer mais continuar trabalhando e aí está tudo certo. Eu vou apontar aqui um indicativo de estratégia para quem deseja ou tem necessidade de permanecer trabalhando na atividade em que se aposentou. Tem gente que tem o desejo, tem gente que tem a necessidade. Pode ser vigilante, médico, enfermeiro, eletricitário, metalúrgico, frentista, aeroviário, etc. Ou seja, tanto você que se aposentou por periculosidade, tanto você que se aposentou por instabilidade, a Constituição garante, lá no artigo 5º do capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, o princípio. O princípio qual o princípio? De que aos litigantes em processo judicial ou administrativo, que é no caso você e o INSS, e aos acusados em geral, são assegurados o que? O contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Então, pode ficar muito tranquilo. Inclusive, a instituição normativa 77, ela diz que a cessação do benefício deverá ser precedida de procedimentos que garantam o contraditório e a ampla defesa do segurado. Não poderia ser diferente. Então, você pode ficar bastante tranquilo, mas não pode ficar de braço cruzado. Você já tem que tomar uma atitude agora. Considerando esses pontos, você pode jogar no ataque. Não ficar inseguro, aguardando o INSS tomar a iniciativa, pegar uma surpresa. Você pode se antecipar e comunicar ao INSS que as condições atuais de seu trabalho não configuram circunstâncias de disposição agente nocivo para efeitos e aposentadoria especial. O INSS, ele analisa a legislação de forma bastante restrita. Ele analisa restringindo o acesso ao benefício. E a estratégia agora é usar essa mesma interpretação quanto o próprio INSS. O INSS é usar a arma do INSS contra o INSS. Uma delas é que a exposição não é habitual, que é intermitente. Ah, ele sempre alegava isso, né? Agora vai alegar contra ele. A outra alternativa é quanto ao uso de IPIs que são eficazes e deve constar no PPP atualizado. O benefício de tomar a iniciativa é que você fica livre do INSS notificar a empresa quanto à extinção do contrário de trabalho, que em alguns casos está ocorrendo isso. e você também garante a permanência do emprego, que é aquilo que você quer, garantia de uma receita mensal para você e sua família. Se você é aposentado, se você deseja continuar trabalhando e não sabe o que fazer, tem dúvidas, precisa fazer uma análise, sem problema. Não interessa aonde você esteja, em qualquer lugar. Desde que você tenha acesso à internet, você pode contar comigo e a minha equipe, que é especializada nas demandas, nas questões do INSS. Como é que funciona o nosso atendimento online? Você usa o link do atendimento digital, aqui embaixo, você vai preencher seus dados básicos e um especialista da minha equipe em previdência vai entrar em contato contigo na melhor hora. Ok? Então eu peço que você deixe seu comentário aqui abaixo, dizendo o seu nome, sua cidade e no que eu posso te ajudar, se você pretende continuar trabalhando ou não. Seja previdente como sempre e ágil como nunca, em prol de sua aposentadoria especial. Eu te espero no próximo vídeo.